Hoje o mar faz onda feito criança No balanço calma a gente descansa Nessas horas dorme longe a lembrança De ser feliz Quando a tarde toma gente nos braços Sopra um vento que dissolve o cansaço E é o avesso do esforço que eu faço Pra ser feliz E o que vai ficar na fotografia São os laços invisíveis que havia As cores, figuras, motivos O sol passando sobre os amigos Histórias, bebidas, sorrisos E afeto em frente ao mar Quando as sombras vão ficando compridas Enchendo a casa de silêncio e preguiça Nessas horas é que Deus deixa as pistas Pra eu ser feliz Quando o dia não passar de um retrato Colorindo de saudade o meu quarto Só aí vou ter certeza de fato Que eu fui feliz E o que vai ficar na fotografia São os laços invisíveis que havia As cores, figuras, motivos O sol passando sobre os amigos Histórias, bebidas, sorrisos E afeto em frente ao mar As cores, figuras, motivos O sol passando sobre os amigos Histórias, bebidas, sorrisos E afeto em frente ao mar Hoje o mar faz onda feito criança O balanço calma, a gente descansa Nessas horas dorme longe A lembrança de ser feliz Quando a tarde toma gente nos braços Sopra um vento que dissolve o cansaço E é o avesso do esforço que eu faço Pra ser feliz E o que vai ficar na fotografia São os laços invisíveis que havia As cores, figuras, motivos O sol passando sobre os amigos Histórias, bebidas, sorrisos E afeto em frente ao mar Quando as sombras vão ficando Quando as sombras vão ficando cumpridas Enchendo a casa de silêncio e preguiça Nessas horas é que Deus deixa as pistas Pra eu ser feliz Quando o dia não passar de um retrato Colorindo de saudade o meu quarto Só aí vou ter certeza de fato Que eu fui feliz E o que vai ficar na fotografia São os laços invisíveis que havia As cores, figuras, motivos O sol passando sobre os amigos Histórias, bebidas, sorrisos Histórias, bebidas, sorrisos E afeto em frente ao mar As cores, figuras, motivos O sol passando sobre os amigos Histórias, bebidas, sorrisos Histórias, bebidas, sorrisos E afeto em frente ao mar Obrigada 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 Obrigada